Bom dia amigos tradicionalistas, estamos aqui em Lagoa Vermelha, CTG Alexandre Pato, para mais uma convenção tradicionalista do MTG do Rio Grande do Sul, esta de número 84. E vamos conversar com a patroa do CTG, que vai nos contar de como é que é receber o Rio Grande inteiro para mais uma convenção tradicionalista, tratar de assuntos importantes, regulamentos, mas enfim, reunir a gauchada para uma prosa. Bom dia Marília, tudo bem? Como é que está esse friozinho gostoso aqui na Lagoa Vermelha e como é que é receber o Rio Grande? Bom dia Tésma, bom dia aos amigos da TV Tradição. Para nós, aqui do Alexandre Pato, 8ª região e a nossa cidade de Lagoa Vermelha, sempre é um prazer receber os nossos amigos tradicionalistas e toda a patronagem esteve trabalhando durante vários dias para que a gente pudesse receber da melhor forma possível, com carinho, com uma boa comida, com um bom churrasco, que é o nosso diferencial, todas as pessoas que aqui vierem. Marília, qual é a importância para um CTG sediar uma convenção tradicionalista? Porque a gente vê várias cidades, CTGs se candidatarem. Qual é a importância de receber uma convenção num CTG? Colocava para os meus filiados da Campeira que a importância da convenção, principalmente para a parte Campeira, né Tésma? Porque muitas vezes a gente conversando, eles dizem Ah, mas o MTG, as leis e os regulamentos. Eu disse, pessoal, a convenção é o fórum. E hoje os meus patrões estão todos convocados da Campeira, nós somos 30 piquetes, para estarem aqui, para eles verem como funciona a questão do laço, do tamanho do laço, isso vai fazer com que eles entendam, com que eles se aproximem mais do movimento, que eles participem, porque eu também coloquei para eles que os microfones são abertos para qualquer pessoa poder falar, e muitas vezes as pessoas acham que é uma distância muito grande do MTG, das leis, com o tradicionalista, propriamente dito, aquele do dia a dia, né? Aquele que laça, que participa ali na Campeira, principalmente. Então, é um momento de mostrar para ele que essa distância, na verdade, não existe, né? E também, para a nossa cidade, né, ter um evento dessa magnitude é muito bom. A nossa prefeitura também, a gente aproveita para agradecer o nosso prefeito, Gustavo Bonotto, e todo o seu secretariado, que vão estar aqui também, vão todos almoçar conosco, né? Então, isso é uma integração em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Marília, como você bem disse, os campeiros, a parte artística também, mas os campeiros, eles estão mais distantes do MTG, por algum motivo, e eles sempre acham, ah, foi decidido isso, aconteceu aquilo, mas não se envolve. Realmente, é uma oportunidade, porque eles têm de estar perto, de conviver, inclusive, opinarem. Exatamente. E é com esse objetivo também, que a gente convidou para que eles estivessem aqui, para eles verem como funciona, né? Porque você só entende a sistemática, a metodologia do MTG, quando você participa. Por mais que você leia a coletânea, você tem uma dificuldade de entender os trâmites, né? Então, participando, vendo, assistindo, eles vão poder, e aí, consequentemente, vão estar mais junto, vão estar participando, vão estar procurando ir a outros eventos também, para poder estar inserido no grupo e poder fazer a diferença. Claro que é uma grande oportunidade para mostrar o churrasco de Lagoa Vermelha, mais uma vez. Essa cara é diferente, que possibilita as pessoas virem aqui e experimentarem esse churrasco delicioso. Isso aí, assim, eu já cansei de perguntar e, olha, o que faz tão diferente o churrasco de Lagoa Vermelha? Tudo é diferente, começando pela carne, né? As vacas, elas foram, que nós vamos estar servindo aqui, são três reses. Elas são vacas de campo, né? Foram buscadas na terça-feira, para serem abatidas para esse evento, né? Daí, passa pelo matadouro, porque há legislação, né? Mas são vacas escolhidas no campo para virem aqui, né? Não é uma carne comprada no açougue, né? Então, já começa por aí a diferença, né? E é um gado que come a pastagem do campo, né? Também tem toda essa diferença. E por aí vai, né, Téssima? Tem todo um trâmite, né? Para chegar até o churrasco. Tem a questão da raça também, o gado de vocês aqui é um gado diferenciado. E o manejo com a carne, né? E o manejo, né? E nós temos já, o pessoal ontem, então, desmanchou três reses, né? Nós temos aqui também, na copa ali do MTG, o livro que conta a história do churrasco também. Toda, desde o manejo, tipo de faca, tipo de espeto, tipo do fogo. Porque nós também não fazemos churrasco com carvão. Ontem o pessoal, ah, onde que compra carvão? Aqui não tem carvão, aqui é lenha, né? Então, começa toda, tem todo um ritual em torno do churrasco. Muito bem. Marília, eu vejo da alegria do pessoal aqui em receber, né? É mais de uma vez que venha a Lagoa Vermelha e sempre vejo a tua equipe de trabalho, trabalhando junto, te ajudando e felizes por receber, né? Estenda esse convite para aqueles que ainda estão em casa, para que venham aqui assim, a patroa do CTG, faça um convite para que venha a Lagoa Vermelha para conhecer o churrasco, participar da convenção, enfim. Exatamente. Colocando, assim, realmente o pessoal todo, não só o pessoal da patronagem, os voluntários, mas os funcionários do CTG também ficam felizes em receber e trabalham. E hoje o nosso caseiro tem um curso de tratorista, ele estava muito triste, porque ele não podia ficar aqui o dia todo. Eu disse, vai lá no curso e vem mais cedo, né? Então, eles gostam de estar recebendo e de estar mostrando o nosso CTG, o nosso churrasco. Isso faz parte, assim, né? E convidar, como você disse, todas as pessoas, as pessoas aqui da comunidade que também estão assistindo, para que venham aqui para participar conosco, né? Nós estaremos aqui o dia todo esperando os nossos conterrâneos, os nossos amigos tradicionalistas para esse evento e para mais eventos aqui da nossa entidade. Muito obrigado, patroa. Essa foi a palavra da Maria Dornelis, patroa do CTG Alexandre Pato, para a TV Tradição, dando início aos trabalhos da 84ª Convenção Tradicionalista do MTG Rio Grande do Sul, aqui em Lagoa Vermelha. Daqui a pouco voltaremos com mais entrevistas para vocês, antes que comecem realmente as atividades e aí não teremos mais como intervir, porque ficaremos mostrando tudo o que é discutido, as propostas, enfim, tudo o que acontece na convenção. Até daqui a pouco, pessoal.